Olá, sejam bem-vindos ao Diálogos, um programa da TV Unesp para debater as pesquisas científicas e a relação entre a universidade e a comunidade. Nesta temporada, nós recebemos representantes de universidades brasileiras e europeias que participaram do Congresso do Instituto de Estudos Brasil-Europa, o IBE. Realizado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, o Congresso tem como tema Inovação, Cultura e Sustentabilidade, Desafios para o Brasil e para a Europa. No programa de hoje, nós conversamos sobre as perspectivas para a educação. Nosso convidado é o professor Ronaldo Mota, da Universidade Federal de Santa Maria. Ronaldo também já integrou a equipe do Ministério da Educação durante os governos Lula e Dilma. Professor Ronaldo, é um prazer recebê-lo aqui no Diálogos. Prazer, é todo meu. Professor, é possível a gente enumerar quais são os desafios da educação em pleno século XXI? Eles são tantos que eu não sei se somos capazes também de enumerar. Eu diria que há pelo menos dois grandes tópicos, um colocado a nível global e outro em nível nacional. Em nível global, eu diria que o grande desafio é como fazer face a um mundo que tem uma dinâmica extremamente acentuada, com velocidade muito, grande aceleração e com modificações muito radicais. Ou seja, se nós já achamos que o presente tem grandes diferenças com relação ao passado, é certo que o futuro nos reserva ainda alterações mais substantivas. E do ponto de vista nacional, o Brasil é um país curioso. É um país que aprendeu a fazer coisas boas e aprendeu a fazer coisas para muitos. Ele só não aprendeu a fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Ele consegue fazer coisas boas, educacionalmente, desde que seja para poucos. E toda vez que tem tentado fazer para muitos, é quase que, em geral, inexoravelmente, tem incorporado baixa qualidade. E o desafio do futuro é conseguir fazer para muitos, preservando e aumentando qualidade. O que não é pequeno desafio, portanto. Professor, dentro desses desafios, ainda se coloca como um grande desafio o uso da tecnologia em sala de aula. Por que a gente ainda tem muita barreira quando falamos em tecnologia, em educação? Bem, por que nós temos tantas barreiras, eu não sei. Eu sei que devemos rompê-las. Elas realmente representam um grande atraso, a existência dessas barreiras. Basta dizer que as tecnologias de informação e comunicação, elas têm impregnado e modificado, de forma muito radical, praticamente todos os setores sociais. E o setor social menos atingido até o momento é a educação. É incomparável a modificação, seja para o bem ou para o mal, que as tecnologias digitais causaram, por exemplo, no sistema bancário. Banco é um conceito bastante diferente, ou diria radicalmente diferente, do que era o banco, do ponto de vista da relação cliente-consumidor com a agência bancária, do que ele era há 10 anos atrás. Por sua vez, a educação foi muito pouco atingida. Parte disso decorre de que as tentativas de incorporar tecnologias na educação no século XX foram relativamente frustrantes. Foi assim com os filmes educativos, que esperavam ter um grande impacto, e na prática foram residuais, tangenciais. Depois, quando surgiu a ideia do rádio na educação, se imaginava que o impacto seria enorme. Não foi. Houve boas experiências, mas o impacto foi, digamos, bastante limitado. Quando surgiu a televisão, décadas de 60, 70, se imaginava que o impacto agora seria gigantesco. Realmente, não, também não foi. Houve boas experiências, elas ainda existem, mas, digamos, periféricas. Com o advento do computador, no final do século passado, de novo se criou a ideia da máquina de ensinar. E, de fato, as máquinas, no século passado, se reduziram praticamente a máquinas de escrever um pouquinho mais sofisticadas. E aí se criou uma concepção de que talvez as tecnologias não impactassem na educação. Grande engano. As tecnologias digitais, através das redes mundiais de computadores, da interatividade, elas terão um impacto na educação muito superior a de outros setores, como eu citei especificamente do setor bancário. Só que ainda nós estamos na pontinha do iceberg. Há muita coisa por vir. Nós estamos perante uma enorme, grande revolução que tem por centro a ideia jamais vivenciada pelo Homo Sapiens, de que, pela primeira vez, nós vamos estar perante o seguinte desafio. A informação será totalmente acessível, instantaneamente acessível e gratuitamente acessível. O impacto disso na educação será gigantesco. E nós, e aí eu me refiro tanto globalmente, mas particularmente o Brasil, ainda muito pouco preparado para esse novo cenário. E pouco importa se você estiver mal preparado. Você será uma avalanche. Quer dizer, essa avalanche vem por uma questão etária. Quer dizer, há uma nova geração vindo, no Brasil, diria de forma particularmente acentuada, onde a linguagem adotada, quer dizer, o mecanismo segundo o qual as pessoas se comunicam, o mecanismo segundo o qual o conhecimento é produzido e o conhecimento é transmitido, ele tem uma base associada às tecnologias digitais. No entanto, a prática de sala de aula, ela ainda é, para usar um termo menos ofensivo, tradicional. Mas a gente poderia, sem medo de errar, chamar de rudimentar. Nós estamos ainda na pré-história. Alguns diriam, mas qual é o problema disso? O problema é o que está acontecendo hoje. Eu diria que houve uma etapa, especialmente falando de jovens indo em direção às crianças, em que houve até um certo conflito, porque eles eram nativos digitais, eles usavam e abusavam de uma tecnologia de forma independente, e o professor, em geral, por ser mais velho, completamente distante. Então, no primeiro momento, chega a ocorrer um atrito. Eu diria que nós estamos pós-atrito. Pós-atrito porque eles não brigam mais, eles simplesmente não habitam o mesmo planeta, eles não falam a mesma linguagem, eles estão falando de idiomas completamente distintos. Então, não raro, eu diria que com uma relativa frequência bastante presente, você tem um professor discorrendo sobre um tema, onde a maior parte dos seus alunos e estudantes estão ligados em outro meio. Quer dizer, basta o professor virar um pouco para o quadro, ele está ligado no celular dele. Se ele está proibido de usar o celular, a cabeça dele está lá. E, convenhamos, é plenamente possível integrar as tecnologias no processo educacional. Para isso, você tem que ter professores capacitados, você tem que ter professores não preconceituosos e professores dispostos a repensar, não a sua missão princípua, a missão do professor é continuar existindo, central, mas uma redefinição do seu papel no cumprimento dessa missão. É impensável a educação em qualquer nível educacional sem que você discuta hoje interfaces virtuais que permitem uma interação permanente entre o professor e seus estudantes, entre os estudantes, associados à ideia de uma disciplina, de um curso. Para fazer isso, alguém diria, com toda razão, mas o professor não sabe fazer uma página e nem vai aprender. Então, é preciso compreender que o processo de ensino e aprendizagem, ele transcende, neste momento, a figura isolada do professor e demanda que o professor se associe a outros capazes de cooperar na elaboração de uma página virtual, que é a interface de comunicação. O que é difícil aceitar é que, talvez, quem mais possa cooperar com esse professor para constituir uma página não é um colega seu, porque tem a mesma faixa etária, ele também não sabe fazer a página, nem é, normalmente, o seu próprio estudante. Talvez ele dependa de uma figura muito pouco vista atualmente, que é uma criança, um adolescente. As grandes funcionalidades desses portais educacionais hoje, aparentemente, as mais sofisticadas, só podem ser desenvolvidas por pessoas abaixo de 18, 17 anos. Na verdade, há indicadores de que os grandes desenvolvimentos ocorrerão a partir de modelos, concepções, desenvolvimentos de pessoas de 12, 13, 14 anos. Professor, e um pouco mais sobre os passos que nós estamos dando na direção de atingir uma educação de qualidade em pleno século XXI, a gente conversa daqui a pouco. Obrigado. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa está de volta. Hoje nós conversamos sobre os desafios da educação no século XXI. Professores, estávamos falando que a necessidade dos professores estarem preparados, despidos de preconceitos, para usar a tecnologia como uma aliada e não um mero instrumento em sala de aula. Eu queria que o senhor pontuasse para mim o que mais é necessário fazer e a quem cabe, de repente, atuar junto a esse professor para que haja uma mudança nessa mentalidade tradicional, como o senhor comentou. Tem vários atores nisso. Eu diria que o ator menos complicado é o estudante. O estudante, o aluno, ao contrário do que muitos dizem, ele é o mais preparado para adotar uma nova metodologia. Os mais resistentes são os professores e os gestores escolares, em qualquer nível. E a razão é muito simples. Quer dizer, esse novo cenário, ele demanda uma metodologia que usa vários nomes no mundo todo, mas, em geral, a gente usa a palavra aprendizagem independente. É preciso uma metodologia que incorpore, que estimule o hábito, o potencial que cada um de nós tem de aprender independentemente. E, por favor, aprender independentemente não quer dizer sem o professor. Quer dizer exatamente o contrário. Como que o professor estrutura a sua metodologia, a sua pedagogia, seu processo de aprendizagem baseado no que o mais importante é aprender a aprender. Isso é dificílimo do ponto de vista do professor. Ele começa por uma coisa extremamente singular, simples, difícil de implementar, mas simples. Estudar antes. Não tem mais sentido, simplesmente não tem mais, carece de bom senso, o professor começar a discorrer sobre um tema pressupondo que o estudante esteja vendo aquele tema pela primeira vez. É um absurdo. Isso cabia num período em que não havia a facilidade das tecnologias digitais. Hoje é absolutamente viável, simples, disponibilizar o conteúdo antes e criar uma metodologia que não é simples e sempre implementada, onde o estudante obrigatoriamente toma contato com o conteúdo antes. Não significa saber antes. Significa ter dado demonstrações claras de ter estudado antes. Isso transforma radicalmente o significado da sala de aula. A sala de aula passa a ser uma nova dinâmica, um novo contexto, um contexto em que obrigatoriamente todos ali já são iniciados ao tema. Ensino contextualizado? É mais do que isso. É um ensino no qual as pessoas que estão participando daquele processo de aprendizagem entendem que aprender e ensinar é um processo coletivo cooperativo. Isso induz que todos os atores envolvidos tenham que ter dado demonstrações de interesse. Caso contrário, não participem do processo. Em tese, uma sala que tem um professor interessado, metade da turma desinteressada e metade da turma interessada, não há a menor chance da metade da turma interessada transbordar e fazer outra metade interessada. O que vai acontecer, provavelmente, é que a metade desinteressada vai contaminar a metade interessada e mesmo o professor motivado não resultará um bom processo de aprendizagem. Se você fizer um filtro que estabelece um processo de indução no qual a presença na sala de aula é precedida de uma demonstração mínima de contato, e isso só pode existir se você tiver desenvolvido um portal educacional para cada disciplina, onde o conteúdo é de forma estimulante e criativa disponibilizado e o estudante aferido previamente, se ele teve o devido contato com aquele material, isso torna a aula extremamente mais interessante. Eu não estou falando em tese. Há inúmeros exemplos acontecendo no mundo, alguns no Brasil, onde ao se adotar esse processo de estudiantes, os resultados são incrivelmente melhores e formam pessoas preparadas para o mundo onde inovação é o centro. Nós estamos preparando pessoas para um novo cenário. Inovação não era central como é hoje há cinco anos. Inovação daqui a cinco anos será muito mais central do que é hoje. Ou seja, você não educa para o passado, você educa para o futuro. Porque nós estamos falando de profissionais e de cidadãos que estarão enfrentando os desafios do mundo futuro. Não adianta formar pessoas imaginando que nós estamos pensando como que eles se comportariam no mercado de trabalho ou no mundo profissional do passado. Não. É típico da educação ter a possibilidade de pensar o que vai vir pela frente. Porque é o que ocorrerá com o nosso produto, nosso educando. Professor, o que vem pela frente, o governo, é claro, é um dos atores sociais importantíssimos nesse cenário. E o senhor integrou tanto o Ministério da Educação quanto o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E que passos, professor, o governo tem dado nessa direção de pelo menos abrir a mente, podemos dizer assim, e as ações em prol dessa educação do século XXI? Eu participei com muito orgulho. Estou muito satisfeito de ter participado. Agora, eu jamais indicaria aos nossos educadores que esperasse que o governo tomasse a dianteira. Não é típico de governo tomar essa dianteira. Isso é um processo criativo, é um processo de experimentar, é um processo de errar, é um processo de ousar. E pedir para o governo ousar, o governo não ousa em coisa alguma. Portanto, eu diria assim, o governo pode ser flexível, ele pode ser tolerante, ele pode ser estimulador, mas essa nova prática educacional vai surgir por rebeldia. Se alguém perguntar para o Conselho Nacional de Educação, posso diminuir o número de horas de aula, mas obrigar, ou induzir, eu gosto mais da palavra induzir, induzir que o nosso estudante estude antes, portanto, ao ele estudar antes, eu posso ter menos aulas, mas melhores aulas, a resposta será não. É preciso ousar, convencer que hoje você tem um conjunto enorme de aulas chatas, verdadeiras sessões de tortura, onde o estudante não quer estar lá, o professor não quer estar lá. E você tenta resolver isso colocando mais aulas, é como se você aumentasse a tortura. Na verdade, você precisa repensar o modelo educacional. E repensar o modelo educacional, o governo pode ser um bom parceiro, mas ele não é o carro-chefe, nem deve ser o carro-chefe. Eu acho que isso é uma mudança que depende do ambiente escolar. Eu acredito que os estudantes talvez sejam uma pressão muito boa nessa direção. Eu acho que você tem professores jovens, jovens não precisa ser de faixa etária, mas também da faixa etária, que já vem necessariamente incorporando as tecnologias digitais como uma prática absolutamente natural. Aquilo que para os mais tradicionais chega a ser uma ofensa, você vai ver uma nova geração que trata aquilo com uma extensão do seu corpo e com muita naturalidade. Veja, eu citei o caso do professor que, por exemplo, reprime que o estudante use o celular. Inclusive o celular. Basta ele fazer o contrário. Basta ele falar, e eu estou tomando exemplo de um grande colega nosso que fez isso, ele disse assim, todo mundo desligou o celular? Desligou? Então liga. Todo mundo liga o celular. Agora é o seguinte, eu vou dar uma aula e você que está tão interessado em se comunicar com o seu namorado, seu namorado, pode continuar. Só que ao final da aula, você vai mandar um e-mail para a sua namorada, ou para o seu namorado, ou para o seu amigo, ou para a sua tia, ou para o seu irmão, e vai contar com as suas palavras o que você ouviu na sala de aula. E quando você mandar, você manda um cópia para mim. E eu vou dar um peso para aquilo. Veja, eu mudei completamente. Agora eu tenho uma pessoa antenada, que está, eventualmente, em comunicação com alguém, mas que tem por obrigação positiva, um desafio interessante, transcrever na linguagem de um e-mail simples o que está sendo apresentado na sala de aula. E você sabe que o ápice do aprender está quando você tem que ensinar. Ou seja, o fato de você ter que comunicar a alguém sobre o que você está fazendo gera uma atenção, atenção, não uma atenção, absolutamente inédita. Então, eu estou dando só um simples exemplo de que é plenamente possível você estabelecer uma coerência entre a linguagem, que lhe é natural, do seu estudante, com aquilo que está sendo balizado, com aquilo que está sendo ministrado. E veja, o que eu estou falando é irrelevante se é a educação presencial, a distância, é uma nova postura frente às tecnologias. Quer dizer, você tem hoje uma possibilidade do mundo da modelagem, da simulação, que os professores antigos nunca tiveram. Quer dizer, você tem hoje como fazer links interessantíssimos que permitem, nos dois extremos, alunos que têm dificuldade porque aquele conteúdo está muito acelerado, muito avançado. Você linka para níveis anteriores e permite que ele, de forma independente, estimule o seu aprender a aprender e consiga situar-se no nível desejado. Você tem alunos que, porventura, estejam muito adiante e, portanto, as aulas podem se tornar desinteressantes. E aí você, no portal, na interface educacional, desenvolve links para níveis mais avançados, fazendo com que aquele estudante não se sinta desestimulado. Ou seja, você tem recursos tecnológicos absolutamente fantásticos. Se perguntar o quanto nós temos usado disso, eu diria que no mundo, próximo de 1%. E fazendo um certo grosso modo, no Brasil, 0,1%. Então, realmente, há um mundo a ser explorado. Nós estamos realmente nos primórdios de uma grande revolução e é possível pegar atalhos. O fato de, eventualmente, a gente se sentir um pouco atrasado não tem nenhuma base real. O caldo cultural brasileiro dá indicações de que somos um dos povos mais interessados em novas tecnologias. Somos um dos povos mais tolerantes, flexíveis, multirraciais, que são ingredientes importantes para... E um pouco, professor, sobre toda essa... miscigenação, podemos dizer assim, ou até interdisciplinariedade, que é importante nesse processo. A gente conversa daqui a pouco. Foi ótimo. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa está de volta e hoje nós conversamos com o professor da Universidade de Santa Maria, Ronaldo Mota. Professor, falamos sobre todas as possibilidades que a educação tem à disposição e que aos poucos nós estamos apropriando. E a interdisciplinariedade é um conceito que tem que ser levado à risca neste contexto. Olha, nós até aqui falamos de como que o conhecimento é transmitido. Mas é interessante observar como que o conhecimento é produzido. Na década de 60, para usar como referência, a imensa maioria dos artigos científicos que traduzem o conhecimento científico, eles eram produzidos por um autor ou um autor e seu estudante. Por quê? Na década de 60 era essa a maneira de produzir ciência. Portanto, o professor, ele tinha uma disciplina, uma linha de pesquisa e o papel dele, e ele fazia isso bem, se era um bom cientista, era alargar os limites, ir além do estado da arte. Era isso que era fazer ciência. Aí o mundo mudou e mudou rapidinho. Quando a gente muda o século, o milênio, mais de 90% dos artigos científicos tinham mais de 3, 4, 5 autores. Uma hipótese é que as pessoas ficaram mais boazinhas, legais, gostam de conversar uma com a outra. Não, as pessoas ficaram mais individualistas, mais egoístas. Então, por que começaram a trabalhar com mais pessoas? Porque produzir ciência mudou, deixou de ser prioritariamente uma atividade isolada de um pesquisador dentro de um gabinete para se resolver problemas provenientes de demandas. São grandes problemas de natureza complexa que não podem, a rigor, não podem ser resolvidos à luz de uma única linha de pesquisa. São problemas complexos que demandam múltiplos olhares e que só são factíveis de serem resolvidos, se forem, por olhares múltiplos, multidisciplinares. interdisciplinares. Ao serem múltis e interdisciplinares, demandam formações de equipe. Veja, o mundo aceitou isso, o mundo científico já entendeu isso, que tem uns grandes programas, que os programas são interdisciplinares. Quem não aceitou isso e não sabe disso é o professor, que acredita, que não, ciência se faz agora coletivamente, mas aula eu dou sozinho. Essa mudança vai acontecer e o professor gradativamente vai se transformar de forma positiva num designer educacional. Ele vai ajudar a montar portais. Ele não sabe disso ainda, mas logo ele vai descobrir que ele vai ter que fazer isso. Ele não sobrevive. Então, a interdisciplinaridade ela surgiu não por gosto das pessoas ou por desejo ou por novidade. Não. É que os problemas que chegam para serem resolvidos hoje são frutos de demandas. O mundo da inovação é talvez um grande elemento nisso aonde eles demandam múltiplos olhares. Ou seja, demanda necessariamente enfoques interdisciplinares. E professor, dentro da escola, desse ambiente escolar, esse professor, a troca de conhecimento entre os professores, os trabalhos em parceria, de certa forma são indicativos de que é possível lidar com a interdisciplinaridade no ambiente escolar. Claro que é. Quer dizer, só quem não sabe disso é quem formula os programas. Quer dizer, há um atraso, não gosto da palavra delay, mas ela diz melhor do que atraso. Quer dizer, as coisas chegam atrasadas na educação mesmo. Quer dizer, nós temos programas e distribuição das disciplinas que reproduzem um mundo do conhecimento do passado. De fato, nós não temos mais aquelas divisões. Eu sou físico, mas, por exemplo, eu acabo de ler quem ganhou o prêmio Nobel de Química na parte de modelagem e simulação de moléculas, interação de moléculas, que é o que eu faço em Física. Quer dizer, o mundo da Química ou da Física do ponto de vista científico, não há essa fronteira. No entanto, você vê situações esdrúxulas onde o aluno lá no Ensino Médio fala assim, ah, eu adoro Química e detesto Física. Não tem bom senso nisso. Quer dizer, existe a Ciência. A Ciência tem que ser mostrada particularmente no Ensino Médio pela sua beleza, pela sua metodologia, pelo seu método científico e não pela ideia de separações estanques. E a gente, infelizmente, quer dizer, a maior parte dos problemas hoje, problemas sérios que o mundo vai ter pela frente, elas só são solúveis à luz de olhares vindos de especialistas do mundo da Física, da Química, da Biologia e que, em certo momento, nem lembrarão exatamente qual é a sua o mundo não ficou mais simples, o mundo ficou mais complexo. Ele continua demandando a mesma formação tradicional, só que ele acresce a essa formação tradicional um conjunto de habilidades que nós menosprezávamos ou que nós não sabíamos. Professor, e o ambiente universitário na formação desses novos professores, para a gente finalizar, tem ido nessa direção? Tem ido nessa direção. Eu diria que a resposta é sim. Agora, se a velocidade é suficiente, eu diria não. Nós estamos indo muito devagar num mundo que está indo muito rápido. Então, o nosso mundo universitário está se alterando no Brasil, mas eu diria que o mundo universitário fora do Brasil está se alterando ou se percebendo isso de uma forma, com uma velocidade maior. Portanto, nós precisamos mudar e precisamos mudar radicalmente. Quer dizer, é preciso uma nova visão que não se reduz às tecnologias. Por favor, as tecnologias estão aí para ser utilizadas à luz de novas metodologias. E se nós não repensarmos as nossas metodologias, nossa prática de sala de aula, a prática de sala de aula de hoje, que ocorre invariavelmente, quase que geral, ela não estabelece uma compatibilidade com o cenário futuro onde inovação é o centro. A gente não teve tempo de falar isso, mas tudo está ligado a uma ideia de que ciência gera tecnologia que gera inovação. Essa é uma visão tradicional errada, não é errada. Ela era aplicada no século passado. Hoje em dia, não se pode ver como uma linha. É um círculo. A inovação, ela não é um ponto final de chegada da ciência. Hoje, a inovação é também a origem. Ela induz a ciência. E significa que se o conhecimento teve mudanças radicais, a forma de transmitir conhecimento, os predicados do educando e quais são as principais características de um novo profissional, se alteraram. Aprender a trabalhar em equipe era até secundário no passado. Ou simplesmente ninguém lembrava disso. Ou quando lembrava é para estimular não trabalhar em equipe. Hoje em dia, é difícil imaginar uma coisa mais central para uma boa formação do que o hábito e a preparação para trabalhar em equipe. Professora, gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa de diálogos. Prazer é meu. Essa edição do Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil e Europa fica por aqui. Na próxima semana, nós continuamos a falar sobre a parceria entre universidades brasileiras e europeias. Até mais. Legenda Adriana Zanotto